Pronto! Nível máximo! Olha a velocidade! Olha a mochila no fogo! Olha o pulo! Toma! Toma! Vou pular em cima da pedra! Ah, meu Deus! Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Aponte, galera, trazendo novidades do mundo do Free Fire, cara! Então, se você curte novidades, se inscreve aqui e ativa as notificações pra não ficar de fora, mano! Vou clicar aqui em iniciar jogo, lembrando que eu estou utilizando o servidor de Singapura, galera, pra trazer essa novidade, porque as coisas sempre acontecem lá fora primeiro e depois que chega aqui para o Brasil. Assim como aconteceu com aquele novo modo, que é o modo ressurreição, né? Também tem um novo modo aí previsto para vir aí logo logo, tá? Ele tá, eu acho que deve estar provavelmente em fase de teste lá no servidor de Singapura. É um novo modo que tá chegando no Free Fire, mano! Não bastou só o modo ressurreição, tem um outro modo que é o modo redenção, cara! Muito foi falado, eu acho que eu vi várias youtubers falando a respeito desse modo aqui, que é o redenção! Como que é esse modo, cara? Aqui não fala nada sobre esse modo, tá? Eu vou vir aqui, ó! Vamos aqui no evento primeiro! Eu vou estar mostrando aqui pra vocês sobre o modo redenção! Deixa eu só coletar esse trem aqui! Conta iniciante, galera, pra jogar no modo redenção, tanto faz ser iniciante como conta top, você vai cair aleatoriamente! Não tem boot, cara! Pelo menos eu notei que não tem boot lá! Isso é uma vantagem, tá? Eu vou, no decorrer da partida, eu vou mostrando como é que funciona o modo redenção! Mas já deixa um like aí pra ajudar a gente, beleza? Então, deixa eu aumentar aqui o volumezinho aqui da musiquinha aqui de fundo do jogo, pra gente ir lá e fazer essa partida, beleza? Vamos lá! Aqui é o modo redenção, eu vou clicar em começar e a gente vai entrar e a gente vai mostrar lá na hora do modo como é que funciona! A princípio, é uma partida normal com o mapa inteiro! A única coisa diferente que você vai ver ali na partida é que ela, pelo menos na hora que eu joguei, que eu joguei um pouquinho antes pra ter essa noção, pra trazer aqui pra vocês, eu notei que ela tá de noite, tá? Pelo menos na partida que eu joguei, pode ser que nessa seja diferente! Como você pode ver aqui, ó, não tem boot, galera! Olha só! A galera tá em peso aqui, mano! Olha só! Outra coisa que eu achei interessante desse modo, é que esse modo, ele só funciona, ele tá aberto aqui também só hoje em Singapura, tá? O período dele foi de meia-noite, das 6 horas da manhã, até 6 horas da manhã do dia próximo, entendeu? Então, é só um dia, que no caso é o dia 6 de junho, que é o dia desse modo, tá? Então, a gente vai abrir aqui, estamos já começando aqui a partida. A partida que eu joguei, pelo menos eu notei que tava de noite, mano! Vamos ver se essa também vai tá de noite, tá? Vamos ver aqui, exatamente, tá? Noite, tá aqui de noite, você já tá vendo aí que tá modo noturno. É, como que consiste? Vocês estão vendo aqui, ó, tem essas 5 barrinhas aqui, ó! Essas barrinhas, conforme você vai correndo, não é andando, não é ficando parado, é correndo ou de carro, elas vão encher. Quando elas completarem a barrinha, ela vai mudar de cor e ela vai te dar uma quantidade de HP, mano, tá? Vou pular aqui e vou mostrar pra vocês já aqui, ó! É muito louco, mano! Só que tem um detalhe, cara, não é só o HP que aumenta, aumenta a sua velocidade também, cara! E aqui no mapa também, muda, você passa a ver as pessoas que estão próximas a você. Ela aparece no mapa uma bolinha vermelha. A gente já vai ver aqui. Vamos cair aqui. Eu vou tentar pegar uma arma logo de princípio e sair correndo pra vocês verem a barrinha já enchendo, cara! Esse modo, cara, esse modo, ele juntou tudo que os hackers fazem nesse modo, tá? Só que da forma, é, ok! Ó, tá vendo a minha barrinha ali? Ó, quando eu corro, ó, ela começou a encher, tá vendo? Apareceu a setinha, apareceu uma setinha, agora baixou. Ó, se eu ficar parado, ela começa a diminuir. Então eu tenho que me manter correndo, em movimento. Vamos pegar a arma, tomara que eu não encontre ninguém pra não me matar logo. Vamos ver. Peguei aqui a missão. Eu preciso pegar armas, armas, eu preciso de armas. E, ó, lá, ele tá enchendo. Vocês vão ver que louco que acontece quando enche a primeira barra. Opa, já tô com uma arma boa, pegar um cogumelozinho aqui, porque também tem a barrinha amarela, mano. Ó, lá, ó, também tem um EP. Vocês já estão notando que o jogador já começou a correr um pouquinho mais rápido, né? Vocês vão ver o que vai acontecer, mano, quando eu encher tudo. Ó lá, começou a encher. Então vamos correr. O detalhe aqui é ficar correndo, mas só que eu preciso pegar equipamentos, né? Também não vou ficar correndo que nem um abobaiado, né? Então vamos lá, vamos pegar equipamentos. Preciso de um colete, coisa. Enquanto isso, a barrinha tá lá. Se eu parar, a barrinha diminui. Tá, então eu tenho que ficar... Opa, não posso trocar. É, eu ia pegar. Vamos correr, vamos correr. Já sei onde eu vou correr. Eu vou descer por aqui. Tomara que eu não encontre ninguém por aqui. Preciso pegar um colete ainda. Preciso de um colete. Rápido, tem que correr, tem que correr. Enquanto isso, cara, com certeza a galera tá correndo, mano. Bora nessa, bora correr, bora correr. Ó lá, a barrinha vai chegar na primeira. Tá quase completando a primeira. Presta atenção. Olha a primeira, completando. Tá quase. Eu preciso de um colete, cara. Sem colete não vai dar certo, mano. Sem colete, a primeira troca... Aí, encheu a primeira. Encheu a primeira. Ó lá, você viu o que que aconteceu? O que que mudou? Olha o meu HP aqui, mano. Foi pra 300, cara. 300 de HP, mano. E vamos correr, vamos correr. Eu preciso de um colete, cara. Tomara que ali na ponte tenha colete. E a segunda barrinha tá indo. Tá quase. Bora correr. Eu tô com o Andrew. Aqui, mano, avante. Cara, eu quero ver se esse modo jogar, jogando com a Kelly, mano, que já é corredora. Pense, Kelly no nível 5, nesse modo, correndo. Resolveu o que que vai acontecer quando encher a segunda barrinha, mano. Se liga, tá quase. E eu notei também que você pode correr de carro. Se você pegar um carro, você pode ir correndo com o carro. Tá? Deixa eu ver. Opa, parece que tem alguém ali. Não, é ninguém, não. É que não renderizou. Bora correr, bora correr, bora correr, bora correr. Vamos correr, vamos correr. Pegar aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Não tem nada aqui. Tem uma chat aqui. Vamos pegar uma chat aqui. Eu posso andar. Se eu for correndo normal, só empurrando o cursor pra frente, ó lá, ele não enche. Tem que ser correndo mesmo, tá? Ó lá, vai encher a segunda. Prepara. Encheu a segunda. O que que aconteceu? O que que vocês notaram de diferente? Vocês notaram alguma coisa diferente? Ainda não? Eu vou falar o que que mudou, cara. A velocidade da corrida já aumentou um pouco mais, tá? O meu HP ainda continua em 300, mas a velocidade da corrida já aumentou. Vamos correr, vamos correr. Opa, beleza. Um colete e dois. Aí lá, essas coisas. Precisa de um três. Um três seria bacana, né? Mas já que não tem, vamos de dois mesmo. Tomara que eu não encontre ninguém, velho. Então eu não quero encontrar ninguém pra não ter trocação ainda. Vamos deixar encher a terceira barrinha aí. E já dá de ter uma trocação. Que vocês vão ver o que que vai acontecer quando encher a terceira barrinha. Tá. Deixa eu... Aqui ele vai diminuir. Vamos começar a cair, né? Porque eu parei. Vamos correr. Por enquanto ainda não vi nenhuma caixa de loot por aqui. Isso quer dizer que ainda não teve nenhuma trocação por aqui. Não posso pegar a granada que eu tô... Descorrer. Deixa eu ver o que que tem aqui que eu posso tirar. Vou com a mira 4x, porque eu não peguei ainda. É... Vou tirar uma granada de luz e vou voltar. Não, não vou voltar lá não. Bora correr, bora correr. Ó, e também dá de você fazer isso aqui, ó. Se você quiser bugar, o brasileiro sempre, né? Ó, você fica correndo pra parede. Não vale. Olha lá, já começou a diminuir, cara. Eu achei que ia dar. Não dá certo. Então, bora. Corre, corre. Tá quase chegando na terceira barrinha. Terceira barrinha vai encher. A terceira barrinha vai encher, vai encher. Encheu. Olha a minha mochila. Olha a minha mochila. O que aconteceu com ela, cara? Tá fumaçando. Ó a minha velocidade. Olha a minha velocidade, cara. Ficou muito rápido. Caraca. E a terceira, a quarta barrinha, penúltima barrinha, tá enchendo. Bora correr, bora correr. Você vê que você não encontra ninguém, mano. Porque os caras tá tudo correndo. Tudo tentando encher as suas barrinhas também. Aí sim, ir pra trocação. Bora correr. Eu vou pegar a ponte, porque na ponte vai dar de correr mais. Tomara que eu não encontro ninguém. Tomara que eu não encontro ninguém, velho. Bora, corre, 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 corre. Enche barrinha, enche barrinha. Se tivesse um carro aqui, vocês iam ver como é que funciona. Ó, o tuk-tuk. Vou pegar o tuk-tuk e vocês vão ver o que acontece com o tuk-tuk. Peguei o tuk-tuk. Olha lá. A barrinha continua enchendo. Então você pode estar tanto a pé como de carro. Mas eu vou descer agora porque eu preciso mostrar pra vocês ela enchendo. Encheu. Olha só como a fumaça da mochila aumentou mais. E a velocidade? E o pulo? Olha o tamanho do pulo. Olha o pulo. Caraca. Ou seja, tudo que os hackers faziam, velho, você tá fazendo sem precisar do hack. Você tá com mais velocidade. Você tá com salto grande. Entendeu? E o dano também aumentou, cara. Deixa a gente encontrar alguém e vocês vão ver. Olha só. Eu com a arma. Olha a velocidade que eu tô correndo. Com a arma. Mano, é muito da hora esse modo. Pra que errar aqui, né, mano? Olha só. Caraca, velho. A Garena agora... Eu não sei se a Garena acertou ou errou. Eu sei que esse modo é muito... Opa, troquei minha arma. É muito da hora, velho. Bora, corre, 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 corre. Bora, bora. Vou encher a última. Quando eu encher a última, aí a gente vai pra trocação. Aí vocês vão ver. E quando eu chegar perto de alguém, aqui no mapa, mano, no mapa, já vai aparecer a pessoa de longe. Pronto. Nível máximo. Olha a velocidade. Olha a mochila no fogo. Olha o pulo. Toma. Toma. Vou pular em cima da pedra. Ah, não deu. Eu ia pular em cima da pedra. Olha a altura, mano, do pulo. Ó. Vou ficar parado e dar um pulo. Pra que bota do salto explosivo se você tem esse modo? Cara, muito louco. Pera aí. Vamos ver se eu encontro alguém. Olha só. Olha só. E não tem dano de queda, velho. Você pode pular da altura que você... Vamos ver se tem dano de queda, velho. Eu tô falando merda aqui. Vamos ver se... Vamos ver se vai dar certo se eu pular daqui. Vamos lá, vamos lá. Agora. Pulei. Eita bagaça. Não. Ah, tem sim. Tem dano. Caraca. Que dano, hein? E que dano que eu levei, velho. Melhor não ficar pulando em cima das coisas. Ó, se você pular direto, não... Opa, opa. Olha lá. O cara acendeu lá. Tá vendo? Olha como que acendeu a bolinha vermelha. Eu não tinha prestado atenção. E tinha acendido aquela bolinha vermelha. Não. Ah, tem sim. Tem dano. Caraca. Que dano, hein? A bolinha vermelha. Olha lá, vem ele pulando. Tá com a granada. Olha lá, ele pulando. Olha lá, cinco. Eu não sei o que é isso, cara. 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 Mas fica aqueles token ali e você pode pegar aquilo ali. Eu não sei bem o que é aquilo ainda, mano. Mas comenta aí, galera, o que você achou desse modo. Olha só, cara. É muito da hora essa mochila pegando fogo. Esse fogo azul, mano. Comenta aí. Cara, eu tô ansioso pra que esse modo venha para o Brasil. Comenta aí. Você também acha que esse modo venha para o Brasil? Então comenta aí, né, mano. Segue aí o canal. Se inscreve. Porque é só aqui que você vê as novidades em primeiro lugar, mano. É isso aí. Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.